Olá, veja agora 20 irmãos de famosos que você provavelmente não sabia. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar. Juliana e Rick Tavares são irmãos, sendo a Juliana Cassula. Os dois são atores e já chegaram a contracenar juntos na novela Promessas de Amor, de 2009, na TV Record. Hoje em dia, eles continuam trabalhando nessa área e na mesma emissora. Priscila e Fabiola Fantin são irmãs também. Talvez seja incontestável dizer isso, até porque elas são igualzinhas. No caso, a irmã da famosa atriz nasceu 6 anos antes dela. Mateus Solano e Gabriel Schenker Mateus tem um irmão que é 2 anos mais novo. Ele é bailarino e mora fora do Brasil, longe do irmão famoso. Esse também é um caso de irmãos que se parecem muito, né? Penélope e Mônica Cruz são irmãs e ninguém pode duvidar disso, até porque elas são tão iguais. As duas já chegaram a ser confundidas em um evento por conta disso. Vocês estão acostumados a ver Penélope, né? Mas a Mônica também tem veias artísticas, sendo estilista e também atriz. Michel e Teoteló facilmente poderiam passar-se por uma dupla sertaneja, mas só são irmãos mesmo. Os dois se parecem tanto, mas eles não são gêmeos, não. Pois Teoteló é 5 anos mais novo que o irmão cantor. Débora e Cíntia falam dela, mas é um caso de irmãs que se parecem tanto. As duas são atrizes. Cíntia já chegou a substituir a irmã em uma novela. Durante a gravação da novela O Clone, Débora adoeceu e precisou se ausentar. E a irmã tomou o lugar como dublê. Arthur e Ruan Aguiar. Outra dupla de irmãos que seguem a mesma profissão. Os dois são atores e já chegaram também a contracenar juntos na novela Malhação. Em pequenas participações. Danton e Celton Mello. Facilmente se passariam por gêmeos de tão iguais que são. Famosos desde os anos 80, os dois seguem reconhecidos até então. Filk e Cleo Pires são irmãos e essa acredito que muitos já sabiam. Os dois são filhos do famoso cantor Fábio Júnior, mas eles não são de mães iguais. Cleo é filha de Gloria Pires e o Filk não. Lua, Anatera e Daniel Blanco. São um trio de irmãos talentosos que tem a mesma arte no sangue. Todos cantam e todos atuam. Lua é a irmã mais famosa, sendo conhecida por ser uma rebelde. E Daniel e Anatera Blanco começaram tendo notoriedade recentemente, atuando nas novelas da Record. Henrique e Chico Dias. Esses dois passariam facilmente como gêmeos, mas os dois não são, acredita? Chico é ator e o irmão Henrique foi influenciado pelo irmão famoso a também entrar nessa área. Mas hoje em dia ele tem seguido como produtor e diretor. Vanessa e Camila Camargo são irmãs e o talento prevalece na família. Vanessa é cantora e famosa na grande mídia e Camila é atriz, tendo notoriedade em Carinha de Anjo. As duas fazem questão de exibir seu parentesco, sendo filhas do cantor famoso Zezé de Camargo. João Guilherme e Zezé Felipe são outros irmãos, filhos de famoso. Os dois são filhos do cantor Leonardo e também tem na veia a arte do pai. João é cantor e ator e Zezé Felipe é cantor. Os dois seguem fazendo grande sucesso atualmente. Titi, Tutti e Tainá Müller Irmãs e melhores amigas, assim podemos definir Titi, Tutti e Tainá Müller. As três também estão no mundo artístico, sendo uma atriz, outra apresentadora e outra pesquisadora de elenco. Além de elas terem uma semelhança bem notória. Bela e Preta Gil A dupla famosa de irmãs são filhas do famoso cantor Gilberto Gil. Elas fazem questão de expor sua relação de irmandade. Bela é chefe de cozinha e empresária e a Preta é cantora e apresentadora, tendo também a arte de atuar. Família totalmente talentosa, né? Bianca e Lorena Comparato Lorena é a irmã mais nova de Bianca Comparato. As duas são atrizes e, inclusive, já trabalharam juntas na série Não Foi Minha Culpa do Star Plus. Pelos vistos, a arte é de família. Pavel e Kaoan Raymond Pavel e Kaoan são irmãos. E é mais um caso de irmãos que tem certas semelhanças. O Kaoan, todo mundo já sabe que ele é o galã e tal, mas o Pavel não fica de fora. O mesmo também é ator, mas também tem outras funções, sendo modelo e veterinário. De tanta semelhança com o irmão famoso, Pavel já chegou a ser doble dele. Francisco e Rafael Vitti Filhos dos atores João Vitti e Valéria Alencar, o irmão mais novo de Rafael Vitti, Francisco, ganhou atenção do público após seus trabalhos em Malhação. Os dois também impressionam pela semelhança, seja como o irmão ou como o pai, que também é a cara de Rafael Vitti. Bruno e Tiago Galhaço Outro par de irmãos que tem muitas semelhanças, os dois são famosos, sendo o Bruno com mais destaque. Tiago já participou de um reality e atualmente está envolvido com a política e Bruno como apresentador. Carolina, Melina e Camila Queiroz Camila Queiroz sempre chama atenção por onde passa, mas o que nem todos sabem é que a atriz e modelo não é a única verdade da família. Suas irmãs Caroline e Melina Queiroz provam que a beleza vem de família. E aí, curteu o vídeo? Não me deixa de se inscrever, colocar o seu like e por fim comentar. Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Tchau!